Olá, Ser de Luz! Olá, energia gostosa! Tudo bem com você? Fala uma coisa, você tá cuidando bem de você? Fazendo as coisas que você gosta? Porque você merece, Ser de Luz, cada sonho realizado. Cada realização de um sonho, você se torna capaz de descobrir uma força que você jamais sabia que você tinha. Sonhos realizados são pra quem tem ousadia de pensar e executar os seus objetivos com paixão. Sonhos realizados são apenas para quem sabe sonhar. Então, a partir de hoje, os seus sonhos vão se realizar. Eu acredito muito em você e você tem que acreditar também. Eu estou profetizando que os seus sonhos serão realidade na sua vida. Você aceita? Então deixa aqui nos comentários, Thaís. Eu recebo essa bênção, a sua profetização. A partir de hoje, os meus sonhos se tornarão realidade. Eu vou contribuir pra isso, eu vou agir. Eu sempre trago aqui pra vocês informações valiosas sobre a lei da atração. E como ela funciona e como cada vez que passa, você pode utilizá-la a seu favor. E hoje eu quero reforçar quais são as três bases da lei da atração que fazem com que os seus sonhos verdadeiramente cheguem na sua vida. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que a lei da atração, ela funciona devolvendo absolutamente tudo aquilo que nós emanamos para o universo, para o campo quântico. Se você passa o seu dia inteiro reclamando, xingando, fazendo fofoca, sentindo raiva, ódio, sabe? Emoção de medo, de culpa, ansiedade, propagando energia ruim. É exatamente isso que você vai colher quase que imediatamente. Um pouquinho mais pra frente aí na sua vida do universo. Então problemas dentro de casa, problemas nos seus relacionamentos, problemas financeiros. Você pode enfrentar inúmeras dificuldades e tudo isso é apenas um reflexo do que você jogou para o universo, conscientemente ou inconscientemente. Ou seja, o universo é um bumerangue. Você joga e recebe exatamente igual. Portanto, por outro lado, se você passa a maior parte do seu dia agradecendo, fazendo boas ações, tendo boas atitudes, focando nas coisas positivas que acontecem na sua vida, isso também vai voltar para você. Então o que você está achando de eu relembrar isso para você ser de luz? Porque eu falo muito isso nos conteúdos. Manda esse vídeo para alguém que você gosta. Porque quando a gente entende bem como a lei da atração funciona, a gente percebe que ela é super fácil, ela é simples e ela está agindo na nossa vida desde que a gente nasceu. E com isso, o que eu tenho para dizer para você hoje é que as três forças principais da lei da atração para ela funcionar na sua vida é... Nota aí. Gratidão, amor e alegria. Nossa, Thaís, mas como que eu posso sentir essas emoções se eu estou no meio de um caos? Entenda que esse caos, ser de luz, é reflexo de algo que foi plantado lá atrás por você. Então você está passando por isso porque você atraiu isso. Então tira o aprendizado disso. Ao invés de reclamar e ver o lado negativo, foca no lado positivo. Tenta pensar que isso é um aviso de que você precisa mudar a maneira como você pensa o seu mundo interior para você mudar o seu mundo exterior, para que nada pior aconteça. Então como ter mais gratidão? Você pode acordar e escrever dez coisas pelo que você é grato. Eu já dei esse exercício aqui para vocês. Então você vai falar, poxa, mas eu não consigo. Hoje minha vida está tão ruim que eu não consigo ser grato por nada. Seja grato por você ter acordado, por você estar com saúde, por você enxergar, por você comer, por você ter uma família, ter alguém, amigos. Enfim, temos diversos motivos para a gente ser grato. É só a gente olhar para o lado e ver a vida de qualquer outra pessoa aí perto de você. Então você tem motivos para ser grato, sim. Então todos os dias escreva dez coisas pelo que você é grato. Vai te ajudar a despertar cada vez que passa a gratidão e durante o seu dia tirar você um pouquinho dessa emoção de frustração, dúvida e medo. Que são sentimentos completamente opostos da gratidão e vão te deixar numa vibração baixa. Então você tem que colocar a sua atenção e focar naquilo que você tem. Sendo grato pelo que você tem, o universo vai te mandar mais coisas. Mas se você não é grato pelo que você tem, você não vai receber coisas grandiosas do universo. Por isso, coloque amor nessa gratidão. Sinta na alma essa gratidão fluindo, né? Depois, gente, você vai fazer um exercício para o amor. Ó, amorzinho. Nesse momento, eu quero que você também pense em algo que você deseja muito e entenda qual é a primeira emoção que vem na sua mente quando você pensa nesse sonho, nesse seu desejo. Por exemplo, eu quero ter muita riqueza financeira, eu quero ser rico. Repara se vem assim, mas o seu pensamento é Ai, mas é tão difícil. Ninguém na minha família teve. Ai, gente, só gente ruim é rica. Ou, ai, o dinheiro é tão sujo. Ou você pensa, o dinheiro sempre vem para mim com muita facilidade, alegria e glória. Eu amo tanto dinheiro e eu consigo ajudar diversas pessoas com o dinheiro e realizar os meus sonhos. E para mim é muito fácil e divertido ganhar dinheiro. Quais os dois pensamentos que você percebeu aí? Como você sentiu a diferença da emoção de uma pessoa que está focando no negativo, né? Que carrega essa energia baixa, desmotivado. E a segunda que carrega uma energia positiva de repetir, que é fácil, é divertido e alegre ganhar dinheiro. Então você aplicou a lei da atração com amor. Então é o segundo ponto para te ajudar a despertar aí o amor. Porém, requer empenho, gente. Vocês têm que se dedicar. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão desesperadas, querem que as coisas aconteçam do dia para a noite. Mas a lei da atração não funciona assim, né? Se você tem um padrão de vibração negativo, passou a vida toda plantando medo, ansiedade, fúria, culpa, raiva. Vai colher prosperidade, amor e felicidade do dia para a noite. Então às vezes você precisa equilibrar a sua frequência, mudar a sua assinatura eletromagnética, que é essa vibração que a gente já carrega. Cuidando daquilo que você está pensando, sentindo, falando e agindo. E acreditar que realmente isso vai voltar para você. E por fim, você vai fazer o mesmo exercício para a felicidade. Agora chegou a hora de você entender tudo aquilo que te fez feliz a vida inteira. Então momentos de felicidade com a sua família, momentos de felicidade quando você conquistou algo que você queria muito. E assim por diante. Qualquer coisa que você falasse assim, fecha os olhos agora e lembra de um dos dias mais felizes da sua vida. Ou escreva tudo aquilo que já te fez feliz na sua vida. Que fez o seu coração pular de alegria. Esse tipo de exercícios de autoconhecimento ajuda muito você a focar nas coisas de boas que já aconteceram na sua vida. A gente tem uma tendência a focar no negativo, né? Sendo que já aconteceu diversas coisas boas na nossa vida. E aí quando você foca nisso, você desperta novamente. Lembra que eu falei que o cérebro não sabe a diferença do que é real, do que é imaginário? Então quando você lembra dessas coisas boas que já aconteceram na sua vida, você está conectando com isso. A sua mente acha que você está passando por isso novamente e você está elevando a sua vibração. E se você faz isso repetidamente, se torna um hábito, tá? E o segredo é esse. Você manter uma vibração positiva. E você compreender e acreditar verdadeiramente que você cocria tudo aquilo que você deseja na sua vida. Mas você não pode deixar a sua felicidade para outro dia. Você tem que começar hoje. Então o que vocês acham de hoje, todo mundo junto, começar a fazer esses três exercícios? Para despertar gratidão, amor e felicidade. E aí eu quero que você foque. Depois que você despertou essas três emoções, eu quero que você faça um mapa mental do desejo que você quer realizar. Então imagina como se já estivesse acontecendo tudo aquilo que você deseja. Elevou essas três vibrações, ó. Elevada. Imaginou aquilo que você deseja? Faz isso repetidamente. Até virar um hábito. Depois você me conta. Deixa aqui nos comentários. Que eu tenho certeza que, às vezes, não é que o seu grande sonho já vai chegar. Mas algo muito perto já vai começar a chegar da sua vida. Eu, às vezes, atendo as pessoas em mentoria. E aí a gente faz toda a parte de trabalho. A parte energética, a parte de crença. Aí a pessoa volta depois de um, dois meses e fala assim. Ah, eu acho que não mudou muito a minha vida. Eu falo, ah, então me fala um pouquinho o que aconteceu de lá pra cá. Aí a pessoa fala, ah, eu recebi um aumento. Eu falo, mas peraí, recebeu um aumento? Você acha que isso é coincidência? Aí ela, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Ou, ah, eu conheci uma pessoa interessante. Ah, eu esqueci, é verdade. Poxa, a gente mudou a vibração, a gente trabalhou crenças. Então a pessoa nem percebe que ela já não tá dando tanto valor nessas coisas. Por quê? Porque a gente não tem o costume de ser grato pelas coisas pequenas. Então quando chegam essas coisas, ah, conheci arte no momento. Não, não é assim. Então quando você é grata pelas pequenas coisas, sabe? Eu adoro caminhar na grama descalça, quando eu consigo almoçar em casa na hora do almoço. E aí eu fico olhando pras flores que eu vejo e pra natureza, o quanto ela é perfeita. E eu sinto tanta gratidão nesse momento. É impressionante, gente. Há muitos anos atrás, tô falando de 10, 15 anos atrás, eu jamais faria isso. Eu jamais iria olhar pra grama, pra natureza e iria me sentir grata. Conforme a gente vai praticando esse exercício e você percebe o quanto você é grato por enxergar, por sentir a natureza, o cheiro, por poder caminhar, por poder se conectar, tá aqui nesse plano, né? Isso já, nossa, é uma sensação incrível. Então eu acho que eu consegui, você consegue ser de luz. E olha, por experiência própria, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, era uma pessoa extremamente... eu focava muito mais no negativo e eu hoje, imagina, quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu falo, não, vai dar certo sim. E a pessoa fala, não, pode ser que não. Eu falo, não. Eu vou focar no 50% que vai dar sim. Tenho duas possibilidades. 50% dá certo, 50% não dá. Vou focar no que vai dar e acabou. E é isso. Ah, mas não deu certo, ok, aprendizado. O que eu tenho que aprender com isso? É isso, ser de luz. E olha, eu desejo que o seu dia hoje seja mágico, que todos os seus caminhos estejam abertos pra você cocriar a realidade que você deseja. Não saque do canal que tem muito conteúdo bom pra você. Gratidão, ser de luz. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.